Você já pensou em morar apenas 5 minutinhos na praia? Então o loteamento Meu Sonho em Aquirais foi feito pra vocês. Agora eu queria apresentar pra vocês algumas das praias que ficam próximas do loteamento Meu Sonho em Aquirais. Começa daqui, que é a praia do presídio. Vamos comigo? Um dos motivos do loteamento Meu Sonho em Aquirais ser esse grande sucesso de venda é porque eu estou falando de um empreendimento que fica apenas 20 minutos de Fortaleza. E sem contar que estamos a 5 minutos desse paraíso. E o financiamento dele é sem burocracia, pois com parcelas a partir de R$ 169 mensais e com um sinal super facilitado, você pode adquirir o seu lote no loteamento Meu Sonho em Aquirais. Tá esperando o quê? Entre em contato agora mesmo com um dos nossos corretores. Tchau! Tchau!